E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês Hoje, mais um vídeo aqui de All Star, né? Para um showcase do Toshiro, tá bom? Que é um dos vilões de Mop Cycle, tá bom? O nome dele é Toshiro Vamos ver como é que ele tá, né? Então, mano, vocês perceberam, né? Que o All Star tá com um padrão de Spade 6, range de 50 e ao é morteiro, tá ligado? E 500 de dinheiro que ele começa, tá ligado? Mas vamos ver, né? Bora ativar os... o FX ataque pra ver como ele é, né? Vamos começar, né? Com o ataque dele, ver como ele é, ó, legalzinho, mano Bora pro primeiro upgrade, que cuxa 500 Ó, ele tá dando agora 1340 de dano Agora mais um upgrade, 1450 de dano, não mudou nada, só o dano 1450, bora pra mais um upgrade, continua a mesma coisa, só mudou o dano A animação mudou agora, olha que da hora a animação Ó, bora ver Nossa, que da hora, pessoal, olha essa animação que da hora, véi Bora pra mais um upgrade, 1650 Só tem mais dois upgrades, tá dando 7890 de dano 50 de range, 6 segundos de ataque Mais um upgrade, 3500 Agora, ele vira ao e-cone, né? Com 7 segundos de ataque, aumentou 1 de... Second de ataque 70 de range E o último upgrade, 4000 Então, ele tá dando 18190 de dano Com 70 de alcance, 7 segundos por ataque, né? Ele tá bem forte até, mano, pois o e-cone dele tá vindo muito forte, né? Tá grande que só, mano Vocês tão vendo aqui, ó, pra vocês terem uma comparação aqui, ó Com 70 de range, pega toda a área de algumas... Até de algumas, é... Alguns mod história Bora fazer o buff aqui, ó Pra... A gente ver quanto de dano ele vai dar no buff, né? Ó, bora tá... Upgradando aqui, ó Deixa eu vender essa buma Colocar o buff aqui E pronto, ó Bora fazer o buff Ó, fazer o primeiro buff O segundo E o terceiro Dano 54 mil de dano, level 1, pessoal Só pra lembrar que ele tá level 1 Olha, pessoal Ele tá vindo muito forte, né? Porque... Ele tá dando 54 mil de dano Eles... Eu não sei se ele tá melhor do que o Todoroki O dano dele é melhor do que o Todoroki Mas a questão, né? Como eu disse O Todoroki dá o fogo Também tem o gelo O fogo e o gelo, né? E também tem o... O Auefu, né? Aqui ele tem aue... Cone Mas também a range do... Do Toshiro, né? Ele é um pouco maior, né? Ele é um pouquinho maior do que a do Todoroki Se eu não me engano 10 de range a mais E o segundo de ataque dele Se eu não me engano É maior também Não, é menor do que o Todoroki Se eu não me engano O Todoroki tem 8 segundos de ataque Ele é um personagem até que bom, pessoal Ele até que é bom Ele tá um pouco caro Ele tá mais caro também Do que o Todoroki Tá... Ele custa 6 mil Então 12 mil pra você colocar, né? É... Pessoal Na minha opinião Ele é um ótimo personagem, tá bom? Na minha opinião Ele é um ótimo personagem Tem melhores? Tem Mas... Ele... Eu acho que dessa TT Ele tá sendo... Ele tá melhor que o Sanji, tá bom? Só pra relembrar Ele tá melhor que o Sanji Mas... Melhor que o Piccolo A gente pode também Tá dando uma discutida, né? Pra ver qual é o melhor Se é o Piccolo Ou se é ele, né, pessoal? Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês se tornasse o vídeo Muito obrigado Eu vou ter assistido E até a próxima E até a próxima Obrigado.